Olá, pessoal! Tudo bom, gente? E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, e hoje eu vou fazer esse vídeo com vocês especial sobre papéis no uso da aquarela. Foram aí um longo processo de experimentar todos esses que estão na minha mesa no canal, quem me acompanha já e quem tá chegando agora, seja bem-vindo. E quem já me acompanha, viu que eu sempre falo qual papel que eu tô usando e todos eles aí já foram usados e estão sendo usados. E agora, com a turma lá no Magia da Aquarela, a gente tá mais aí no uso dos papéis profissionais. E quem ainda não conhece, eu convido pra conhecer a... vamos dizer que tá sendo mais do que um curso online, com uma videoaula por semana, com mais de 50 minutos de aula. É... eu tô ensinando todos os aspectos da pintura e, no caso, da técnica da aquarela para os meus alunos. É... eu fiz um preço extremamente acessível, gente. Realmente, assim, um presente, então, pra vocês estarem comigo o máximo possível, né? Então, é um valor de 24, olha só, 24,99 por mês. Pra vocês terem aí uma aula por semana, com mais de 40 minutos de aula. E a turma tá adorando. A gente troca e-mails, pra quem quer. E eu convido vocês também a participarem, viu? Porque a gente tá aprendendo de um tudo. E eu tenho certeza que os meus alunos vão ficar super craques. É... e quero que você também seja um aluno, uma aluna minha. Vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Então, quem quiser saber mais, clica no Seja Membro. E na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link que você vai direto pra... pro... pras informações do Magia da Aquarela. E quem quiser também, e quiser, é... no caso, entrar agora, né? Pode sim assistir as aulas que já estão lá disponíveis. Bem, e aí, ao longo desses... é... dois anos de canal, eu fiz o uso aqui desses papéis. Vou falar resumidamente de cada um deles. Pra que vocês tenham, assim, uma boa noção. Principalmente quem tá começando. E que não conhece o processo. Então, eu vou falar resumidamente de cada um desses papéis pra vocês, tá? E mostrar um trabalho feito neles. pra vocês entenderem. Vamos começar aqui? Eu vou pegando aqui. Esse é o Hanne Miller, é bambu. Ele é feito com fibras de bambu. Você tem aqui, ó... 90% de fibra de bambu e 10% de algodão. Eu comprei ele pequenininho e não vinha comprar algo maior. Mas ele é fantástico. Ele tem 265 gramas. Esse pequeno bloquinho. Então, vejam que é um bloquinho pequeno. Cabe na minha mão. É... Achei ele interessante pelo tamanho. Justamente pra levar, assim, se fosse o caso, né? Ele é legal o tamanhinho pra você levar numa pequena viagem. Pra você tá ali e fazer um esboçozinho rápido na aquarela. E aqui eu pintei, né? No canal. Quando eu mostrei pra vocês as aquarelas da Coenol. Brilhantes. E aqui eu tive, assim... Ele respondeu muito bem as lavagens, as aguadas. Em momento nenhum ele apresentou esfarelo, né? Querer desmanchar. E eu achei ele fantástico. Eu realmente nem sei porque eu não voltei a usar. Depois eu usei aqui novamente, né? Também mostrando pra vocês materiais auxiliares. E foi só. E aqui é um esboçozinho que eu comecei e não terminei. Ah, e aqui eu fiz com vocês a gueixa. Então, vejam. É um papel muito bonito. O de bambu. Muito bonito mesmo. Ele lembra bastante o papel prensado a frio. E... Que são as linhas de papéis de aquarela, né? Você tem prensado a frio, prensado a quente e o rugoso. Vamos assim falar no nosso português, tá? Que seria o quê? Cold present, hot present e turchon. Então, no caso, a gente vai falar aqui no português ao mesmo. Então, esse é o prensado a frio. Bem, né? Bem... Bem interessante. E ele não fica só pro uso da aquarela. Você pode usar ele na tinta acrílica, no pastel. E... Eu acredito que... No guache. Então, ele é fantástico. Eu recomendo. Seu preço, ele tá também compatível com prensado a frio próprio pra aquarela de algodão ou celulose. Então, você tem que dar uma pesquisada. Aí, uma outra opção. Foi mais um aqui prensado a frio. Esse é da Wilson e Newton. Que ele é da Hannah Emile, né? Também tamanho cartão. Só que ele não é 100% algodão. Esse aqui é celulose. 100% algodão da Wilson e Newton. Esse cinza é mais escuro. Gostei bastante desse formato. Ó, tamanho cartão. Atrás, ele tem até realmente a... A formaçãozinha do cartão. Se você quiser dar de presente pra alguém. Escrever. Manda junto com alguma encomenda. Ele é lindo. Sabe? Eu gostei. Ele respondeu bem. Então, eu fiz com vocês o que? Eu fiz muitos com vocês. Tem uns ali que estão presos na parede e não querem sair. Fiz paisagens urbanas. Ele tem uma textura muito gostosa. Só que ele, chega um certo momento, ele quer realmente dar uma esfareladinha. Nós fizemos aqui a paisagem da Grécia. Ó. Ele tem um tamanho muito bonito. Eu gosto desse tamanhinho de cartão. Pra você fazer também, presentear alguém. Ele é legal. Ó, aqui também foi ele. Só que, ó. Já na vertical. E o do Japão. É... Teve... Tiveram mais. Sabe? Só que eu já presenteei as pessoas. E atrás, ele realmente vem, ó. Com a divisória e o modelo de um cartão. Sabe? Ele é lindo, gente. Só que assim. Ele responde bem. É... Fica muito bonito o trabalho dele. A sua superfície é linda. Só que ele não pode, assim... Você... Não é legal que você faça muitas lavagens na aquarela, sabe? Tem que ter um cálculo aí desse uso da água. Pra não extrapolar, né? Porque ele começa a apresentar uma tendência a querer rasgar. E também, quando a gente bota a fita, às vezes, ele solta um pedacinho. A fita, as pessoas me perguntam. Ela solta um pedaço, principalmente quando o papel não é 100% algodão. Eu tenho um vídeo aqui nos papéis 100% algodão. Não sai, gente. Não sai, tá? É... Vamos aqui agora. Aqui, então... Espera, antes de chegar aqui. Vamos aqui. Uma outra opção é um papel... Aí, o preço. Vamos falar de preço. Esse aqui, ó... Sai numa média de uns 50 a 60 reais. Sim. Esse tamanho com 15 folhas. Aí, se você quiser uma coisa intermediária, você tem o concept da Hannah Miller. Também usei bastante com vocês. E o concept da Hannah Miller, já usei no nanquim, já usei no lápis de cor, já usei no lápis aquarelável. Então, foi no concept de 220 gramas, na gramatura, que eu fiz a árvore pau-brasil com vocês. A sua textura também é boa. É um papel bom. Você pode fazer pinturas legais. Ele não é caro. Eu acho que esse bloco sai numa média de uns 30 reais. Vem 20 folhas. E seu tamanho é 21 por 30, praticamente. Tá? Mas, também, não é o papel pra você ficar apagando com borracha, fazendo muitas lavagens. Mas, ele vai muito bem pra quem tá aprendendo e tá aí no processo dos testes, dos exercícios. Tá? Então, esse é o Hannah Miller. Vejam só. Eu tive, lá no início, o Montival. E, no momento, eu... Na época, eu usei o Montival pra várias coisas. E esse é o exemplar que eu tenho do Montival, que foi, justamente, uma maçã com lápis aquarelável. Deixa eu chegar perto, ó. Então, a textura, ó, do Montival é bonito. A sua folha é um tanto maior. Podem observar, com relação a alguns blocos. E... Mas, eu tinha a capa dele em algum lugar. Pera lá. Ah, tenho mesmo, ó. Então, esse é o Montival da Canson. Ele é muito bom, mas ele é, né, 100% celulose. Também prensado a frio. E vem em 12 folhas. Podem ver, ó. Sabe? Esse é o tamanho dele, ó. É uma folha maior que o normal. Quer ver, ó? Esse é o Concept. Então, vejam, ó. Como ele é maior, ó. Então, o Montival é um bloco muito legal pra quem também tá iniciando, ó. Tá vendo? A sua dimensão é maior. É engraçado que, como eu usei ele pra muitas coisas e dei, ele... Eu acabei não ficando mais com... E eu também cortei. Então, aqui eu tenho um pedaço de um desenho que eu fiz, que até hoje eu não fiz com vocês. Então, também é uma boa opção. Ele é um pouco mais caro, mas você encontra ele até com mais folhas, o que eu acho que vale mais a pena. E ele já responde melhor às lavagens, aos detalhes. E uma outra coisa também, de ambos os... Aqui eu fazendo exercício. De ambos os papéis, tanto esse como o Concept, você pode usar os dois lados. Bem, uma outra linha que vocês já me viram usar bastante no canal, e eu acho que no custo-benefício ele ganha de todo mundo, pra quem tá começando, é o Aquareli da Canção. Então, esse Aquareli XL, ele... Nossa, esse... Esse é um arraso, gente. Usei muito ele. Seu papel é muito bom. Ó, aqui já é um pedacinho... Deixa eu ver aqui. É. Aqui já é um pedacinho dele, onde eu fiz o branco. A pintura fica linda. É... Ele já responde um pouquinho melhor às lavagens, do que os demais. Até do que o próprio Montival. Só que aí, eu acho que vocês não podem também abusar. E... Que é diferente, por exemplo, do bambu. Gente, o bambu, eu me lembro que eu... Esse exercício, eu molhei, eu tirei, eu molhei, eu tirei. E ele não deu um ai. Então, vale a pena até uma hora eu comprar ele maior. Que realmente eu gostei desse... Desse... Desse produto. Esse aqui, é o então, o Aquareli. Já permite mais também, como eu tava falando. E eu... Eu lembro que ele me respondeu melhor até o que o Montival. É... Só que aí ele entra em umas questõezinhas. A fita, quando você tira na lateral, ele às vezes puxa. Puxa a superfície, sabe? E é normal, né? Mas, olha só, pra você que tá pintando, pra você que tá treinando, ele é fantástico. Esse bloco, ele vem com 30 folhas. É de... É da... É uma gramatura de 300. Ele aqui, ó. Você destaca. Então, eu já sei quando é ele e quando eu destaco, porque ele aparece aqui os... Os cortezinhos. Ó, tudo isso. E foi ele que eu usei com vocês na maioria dos meus exercícios no canal. Quase tudo foi feito com ele. E toda vez que eu quiser recorrer aí a um exercício, a algo pra vocês, é com ele que eu vou usar. Ah, ele responde também, claro, né? Muito bem com lápis aquarelável. Então, eu fiz esse aí com vocês. Aqui, ó, fiz... Olha só quanta coisa eu fiz. Fora o que eu arranco... Eu arranco, gente. E dou pra as pessoas, meus amigos. Que o pessoal fica... Sabe? O pessoal fica curtindo. Ah, Erika, me dá. Eu dou. Aqui eu fiz com o pessoal do canal. Do Magia da Aquarela, ó. Então, eu continuo usando. Olha esse, né? Ele deixa o trabalho lindo. Aqui é outro exercício que eu ainda não acabei até hoje. Então, tem que terminar e passar pra vocês no canal, que é a relação do... Como fazer o negativo. Mas eu interrompi lá em Ponta Grossa e nunca mais retomei. E aqui o exercício... Hum... Cadê? Que eu fiz com vocês da série. Vamos aqui suspender aqui o... Olha lá. Olhem lá em cima. Tá vendo? Os pássaros foram todos com esse papel da Aquarela. Da Canção. Então, vejam só, né? E aí, hoje, você compra ele aí por uma média, acho que de uns 60 reais. Mas você tem 30 folhas. Gente, você usa e usa, usa, usa. E eu ainda tenho folha aqui pra usar. E com certeza, quando ele acabar, eu vou comprar outro dele. E vamos agora pra as linhas mais... As linhas não, né? Os papéis mais profissionais que a Canção também tem. O que acontece? Eu fiz já um vídeo com vocês. Do papel avulso, né? Prensado a frio. Da Canção, a linha Eritage. Aconteceu uma coisa muito interessante com esse papel. E aí, eu vou mostrar o que eu pintei com ele na época. Que eu comprei na época a folha avulsa. Como a folha avulsa tem no canal. E seria isso aqui, ó. Você vai comprar uma folha. Nas lojas especiais de artes. Tá? Esse aqui já é a aquarela... Já é pra aquarela da Arche. Onde eu tô fazendo uma encomenda. Então, vocês podem ver, ó. Que ele tem, ó lá, a marca d'água. Ó, Arche. Tá vendo? Essa textura bonita que vocês estão vendo. É o prensado a frio. Da Arche. E já mostro o que eu tô fazendo com ele. Então, esse pedaço inteiro. Eu vou fazer depois uma outra pintura. Porque o tamanho que eu tô fazendo de uma encomenda é 30 por 40. E na época foi... O primeiro que eu comprei avulso de aquarela. Porque óleo eu já conhecia da linha Arche, né? Até tenho. Então, foi esse aqui. Aí, eu fiz essas pinturas aqui, ó. Várias. Mas, também já saí vendendo. Essa linha eu já vendi. Por quê? Porque é um papel profissional. Então, quando eu vendo algo ou quando alguém me encomenda, eu faço no papel profissional. Eu não faço em nenhuma outra linha intermediária e muito menos escolar, gente. Tá? Então, se vocês forem fazer encomenda, se vocês quiserem vender algo, façam no papel profissional. Você vai ter um papel bom, excelente, de uma durabilidade fantástica. E você vai entregar pro seu cliente algo muito mais profissional. Mas esse, né? Esse eu dei da minha cunhada, mas ela não pegou ainda. Porque ela não teve aqui ainda. E vejam, foi feito no papel Eritês Prensado a Frio da Canção. E esse, também, uma homenagem à minha mãe. Eu e minha mãe no Dia das Mães do ano passado. O que aconteceu? Aí, eu comecei uma coisa muito interessante com esse papel. Eu guardei. E ainda vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como guardar o seu papel. Inclusive, como guardar as suas pinturas. E, quando eu voltei ao uso, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês verem que eu não estou de brincadeira. Ó. É esse pedaço aqui. Porque, quando eu fui pintar, o que que acontecia? Ui! A pintura, ela começava a sair do outro lado. A tinta, né? Ela saía do outro lado. Peraí, estou derrubando tudo aqui. Aí, eu fiquei invocada e fiz um teste. Eu fiz, não é possível. Será que eu peguei o papel errado? Será que eu peguei o papel pra que é pro óleo? E olha o que acontecia. Então, sabe? Ela saía do outro lado. E um papel de aquarela não sai. Ó. Tá? Não é pra sair. Aí, eu fui conferir. Na época, tinha lá a marca d'água. Ó. E é ele, exatamente ele. Resultado. Deixei de uso e não entendi o que aconteceu. Fiquei invocada. Há um mês atrás, eu fui na loja. Eu fui buscar esse papel avulso da Arche. Pra minha encomenda. E perguntei pra vendedora. Ah, e quanto tá o Eritage? Ela falou assim, o Eritage saiu de linha. E aquilo me deu um tchan. E eu perguntei pra ela, sabe por que ele saiu de linha? Ela fez, não. Bem, gente. Eu imagino que alguma coisa aconteceu com esse papel que ele não respondeu bem ao longo do tempo. E aí, a Canção, né, que é uma marca séria, antiga, no mercado, tirou de linha. Não tenho certeza se foi isso. Mas isso, de fato, aconteceu. E eu achei. Fiquei invocada. Mas, isso foi depois de ele ficar em certo descanso. Porque logo que eu comprei, que eu usei e fiz a minha mãe e essa aqui e umas outras duas, ele respondeu bem. Então, eu não entendi o que foi isso. E fiquei até de mandar um e-mail pra Canção e até hoje eu não fiz isso. Deixei pra lá. Bem, aí, né, tamo aqui, então, falando das linhas profissionais. Então, eu não comprei mais nenhuma linha profissional da Canção. E fui pra linha profissional da Arche. E, gente, o que é esse papel? Uma coisa que me surpreendeu foi justamente há os anos. Esse papel, ele surgiu em 1492. Cara, eu não acreditei quando eu li isso. Então, ele foi, ele é o papel da maioria dos artistas. Existe uma certa preferência também do pessoal pela Wilson e Newton. Mas, a linha Arche, né, a marca, ela ganha nessa escolha. E aqui eu comprei o prensado a quente, né? Que é o Hot Prensage ou Satiné, que é a mesma coisa. E ele é lindo. Ele é 100% algodão e o seu tamanho é 14 por 21. Eu só fiz um... Ah, não, fiz dois exercícios. Então, olhem só. Ele é extremamente liso. Ó, a superfície é extremamente lisa. Ela é linda. É... Você lava, você tira a tinta, bota a tinta, tira a tinta, bota a tinta. Você esfrega a pincel. E ele não dá um like. Aqui é que eu tenho que fazer outra... Outra mão perfeita. E vou emoldurar. Fazer com vocês. Aqui eu vou fazer um vermelho ou amarelo, né? Pra dar um complementar. Você também pode usar os dois lados. Tá? É muito tranquilo usar os dois lados. E aí, no dia que eu usei ele, que eu testei, eu me lembro que eu também fiz... É... Esse cacho de uva. Esse papel é fantástico. Não tenho o que falar dele. Realmente não tenho. Bem, agora... É... Então, eu já mostro. No prensado a... Deixa eu mostrar aqui. No prensado a frio, também da arte profissional... Então, eu estou aqui trabalhando uma... Ó, uma encomenda. Tá? Eu estou aqui no início do processo. E vejam a... Ó lá. A gramatura desse papel. É lindo. E vocês sabem que é ele, ó. Por quê? Ele tem a marca d'água. Arte. Tá vendo? Esse é o prensado a frio. E é que ele está preso num suporte de tela. Numa tela, né? Como suporte. Porque o meu... A minha outra... É... Paleta. A minha outra... Prancheta. Está... Ocupada. Porque é assim, né? O ideal da gente que trabalha com artes é sempre ter realmente umas três pranchetas. Minha casa está começando a ficar pequena. Que as produções começaram a subir de novo, né? Graças a Deus. Então, vejam. Dentro ainda da linha Arche Profissional, eu tenho então o prensado a frio. Mostrei o prensado a quente. Todos eles respondem muito bem. Responde. Eu posso pintar o que eu quiser? Pode. Você pode pintar o que você quiser. Em qualquer papel. O satinê, ele realmente é muito mais liso. E aí, algumas pessoas não preferem, porque não ficam com aquela sensação de aquarela. Porque a textura do papel também tem o seu charme, não é verdade? E normalmente é o papel preferido dos ilustradores botânicos. Por justamente permitir uma pincelada mais fina, mais reta, sem a rugosidade do papel. Então, esse, né? Se você quer fazer algo muito liso, onde você vai usar de algo muito pequeno, ele se torna ideal. Porque ele não tem rugosidade, ele é liso, sabe? Então, qualquer detalhe assim sai muito preciso. Quando você já chega lá no prensado a frio, ele também é bonito, já tem uma rugosidade. Só que aí já sai um pouco dessa precisão fininha. Mas ele é fantástico. E aí, recentemente, adquiri o Arche Turchon. Porque a Eriquinha, eu não sou a pessoa... Eu provo o que eu puder na arte, eu provo. E eu fiquei interessadíssima nessa textura rugosa. Esse é também 100% algodão, né? Já é um tamanho maior, porque eu tô nessa fase. E de fazer coisas maiores, até por causa dos alunos do Magia da Aquarela. E aqui é o que eu e os alunos estamos fazendo lá no canal. Aí, diferente desse bloco, ó, que é pequenininho e vem com a lateral solta, ok? Então, aqui, ó, a gente tem a lateral toda solta, ó. Esse bloco maior, não. Então, ele vem como o da Wilson e Newton também, vem assim. Então, ele vem todo colado. E aqui em cima, é que você tem as folhas livres, que você entra aqui com uma pinça, tá? E solta essas folhas, ó lá. Então, se eu entrar aqui, ó, com uma pinça e sair puxando aqui, ela vai soltar. Só que eu não quero tirá-la agora, porque eu quero trabalhar ele esticadinho, pra evitar que ele fique bauleado, né? E aí, eu vou dar um exemplo. Então, esse trabalho, ó, eu fiz também com o pessoal lá do Magia da Aquarela, é essa folha. Então, ó, quando as pessoas perguntam assim, ah, por que que o papel, meu papel fica, é, enrugado? É normal, tá? Por causa da água. Só que se você prende numa prancheta, no que você molha e no que ele seca, esse papel assenta. Então, ele fica extremamente esticado, perfeito. Aqui é porque eu trabalhei ele solto. Então, vejam, ele ainda está enrugado. Mas aí, depois eu ensino pra vocês como tirar isso. Sem uso de ferro. Gente, pelo amor de Deus, hein? Não me vai passar ferro no papel. O ferro, o calor do ferro, queima as fibras do papel. Queima e permite até um dano futuro que você pode, que a gente não tem nem como calcular. Então, não faz isso, tá? Eu vou fazer um vídeo ensinando como que a gente faz. Então, ó, aqui, aqui então, é a textura do rugoso. E aí, vocês me viram fazer essa xícara aí no canal. E daqui a pouco eu disponibilizo essa pra vocês, tá? E esse exercício eu tô fazendo com o pessoal do Magia da Aquarela. Bora lá, gente! Olhem só a textura dele. É lindo. Aqui também, né? Você tira, bota, tira, bota. Só que aí o rugoso entra numa coisa interessante. Como ele tem esses sucos, né? Como a gente chama, ó, no papel, a tinta entra, sabe? E ali ela se concentra. Aí, às vezes, quando você quer retirar, até, né, dar uma boa apagada, vamos assim dizer, com a água e retirar, ele não vai te dar um resultado, assim, tão bom que nem o Hot Prensage ou o Cold Prensage, que é o prensado a frio, prensado a quente. Então, você também tem que ter essa noção. Outra coisa, aí as pessoas falam assim, ah, mas ele não responde a detalhes. Responde! Eu fiz essas xícaras com a ponta bem fina do meu pincel. E, quer ver, ó, deixa eu achar aqui. Assim como eu também fiz aqui. Então, eu usei o pincel aqui, ó, fininho, da Wilson e Newton. E ele responde, sim. Então, olha só que coisa mais linda. Então, as pessoas tinham, né, tinham uma certa resistência a ele, porque, ah, é rugoso, é rugoso. Não é um rugoso grosseiro, gente. Ele é lindo demais, sabe? Ele é muito bonito. Vale a pena. Então, aqui, ó. Olha só que coisa linda. E fiz ali com bastante detalhes, tá? E ele respondeu. E aqui vão ser mais outras duas xícaras em outra posição. Aqui é o exercício que eu tô ensinando eles. Quem quiser, vamos lá. E vem 20 folhas. O preço, salgado. Bem salgado. Então, ele custou... Ah, eu tirei. Mas ele custou... R$290,00. R$280,00. Mas, é o papel profissional que você deve ter se você for vender, tá? Então, eu vou sempre bater nessa tecla. E aqui, agora, ó. Esse trabalho mesmo de uma figura, como eu fiz com vocês, foi já no Aquarelli. Ah, não, não foi. Foi no Fabriano. Foi no Fabriano, que também é uma excelente linha de papel. E, se eu não me engano, aqui é de uma gramatura de R$280,00. Mas, eu fiz com vocês. Ele tá bem danificadinho. E, por último, que eu também comprei recentemente, foi a linha Edição de Aniversário da Hannah Miller. E esse papel, que aí já foi um outro teste meu, é com relação à gramatura. Então, ele tem uma gramatura maior do que os demais. Ele é uma gramatura de R$425,00, enquanto que a maioria das outras, ó lá, ó. É R$300,00. Então, a gente tem aqui uma gramatura de R$300,00, tá? Essa gramatura é com relação à superfície do papel. E aqui, a gente tem R$425,00. Fantástico também. Ele também vem colado na lateral. Já tem um vídeo aí mostrando ele, né? Ó. Ele vem coladinho. E aqui, onde ele tem a... A randemilha é diferente, né? Então, aqui, ó. Onde eu tenho a marca vermelha. Deixa eu ver se é desse lado ou do outro. Do outro. Ó. Aqui. E aqui, onde ele tem a marca vermelha, ó. Essas folhas estão soltas. Pra eu fazer a mesma coisa. Pra eu entrar aqui com um instrumento bem delicado e soltar essa folha. E aí, eu fiz com vocês o girassol. Aqui no canal. Tá? Mostrei aqui o trabalho da natureza morta. Que eu fiz com os alunos. E... E os outros dois eu vendi. Então, vejam só. É também fantástico. É profissional. Embora esse papel não é 100% algodão. Como é o da linha Ash, tá? Ó, quando você não vê, gente, essa informação... É porque não é 100% algodão. Todo papel que é 100% algodão, claro que o fabricante vai fazer questão de eu colocar isso aqui. Tá? E esse não é. Mas a sua gramatura é fantástica. Só que, se abusar, ele começa a querer esfarelar. Esfarelar, né? E agora, o que você vai começar a sentir é se aquilo que você tá fazendo, qual o melhor papel. Eu gosto de ter todos. E tamanhos também, né? Mas, como eu disse pra vocês, é coisa pouca. Que faz com que um determinado papel, é... Tipo, o rugoso, como eu falei pra vocês, é normal se você perceber que você quer tirar uma área. Você quer molhar, quer tirar. E, às vezes, não sai todo. Por quê? Por causa da rugosidade. Tá? Mas, aí, também, todo o processo, é... No mais, é extremamente possível fazer com ele. O rugoso, numa época, era mais barato. Um pouquinho do que as outras linhas. Agora, nem tanto. E, aí, é isso. Tá, gente? Então, é... Hoje, se alguém me perguntasse, assim, qual é o seu preferido? Fica aqui, realmente, com a linha Arche, o rugoso e o prensado a frio. E, aí, cabe a vocês, também, agora, testarem e sentirem, aí, a beleza e a riqueza desses papéis. Que, esses, então, da Arche, é de uma beleza e de uma qualidade fantástica. Se inscreve! Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha. Me acompanha, porque tem muita coisa pra ensinar pra vocês. Tem muita pintura pra gente fazer juntos. E, gente, é muita ideia na minha cabeça, hein? Olha lá, hein? Não deixa de participar. Quer aprender aquarela? Fica aqui comigo, que a sua companhia é riqueza. Gente, um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.